Eu nasci no mês de agosto, o mês da flor do Ipê Os campos ficam floridos, que da gosto a gente vê Mas para mim é tristeza, não posso me compreender Eu nasci no mês de agosto, mas foi só para sofrer Na minha infância querida, eu não consigo esquecer Na porta da minha escola, um lindo pé de Ipê Na hora do meu recreio, ali eu me descansava Parece que a flor dizia que a minha infância terminava Logo veio a mocidade, pequenos dias e sonhos Passou na velocidade do terminar de um sonho Transformando o meu sorriso num triste e amargo pranto Que chora ao ver no presente estes meus cabelos brancos Agora velho e cansado, me restam poucas lembranças Olho nos campos da vida, pequenas rosas balanças No mês de agosto eu vejo os lindos pés de Ipê As flores nascem de novo Só eu não volto a nascer E aí E aí E aí E aí Amém.